Então vamos dar sequência, eu copiei aqui o código da tabela, coloquei aqui a tabelinha igual tem lá, as células ali Essa é a minha seção 2, como lá não está muito grande, eu vou colocar em vez de um H2 só um parágrafo aqui Então barra P, beleza Vamos começar a testar isso aí, deixa eu só fechar o conteúdo Tem que fechar a tabela, na verdade a tabela eu posso fechar antes aqui Fechar a tabela, fechar o conteúdo da página e fechar o meu HTML Ctrl S, vamos publicar aqui para ver como que isso está ficando De início já deu um erro na linha 72, então o que eu tenho na linha 72 aqui que não está certo? O nome da função, então esse painel ali não existe, é Spine Será que é só isso? Ctrl S, F12, opa, é só isso Então vamos lá, conteúdo da parte 1, ah rapaz, ele não mostrou o conteúdo da parte 2, muito menos Então vamos analisar aqui o que está errado ainda Então vamos lá, encontrei uns erros aqui, normal uns erros de digitação aqui Spine, eu coloquei errado, então vou consertar isso aqui E os erros principais para que aquilo aconteça foi aqui, no JavaScript Justamente porque ele não está funcionando, o que vai estar funcionando é o botão, ou fica down, ou fica up O resto ele não mostra, então os erros estão aqui Primeiro, comi o T aqui, Style, como eu copiei e colei, foi nos dois Como eu copiei e colei, também deu erro aqui nos dois Div é OBJ, que eu coloquei aqui, OJB Então OBJ de objeto, como eu copiei e colei, a mesma coisa OBJ, prontinho, pouca coisa aí, F12, suficiente para atrapalhar tudo Cliquei, abriu o nosso conteúdo, cliquei de novo e escondeu Então muito fácil trabalhar com isso aí, com poucas linhas, 4 aulinhas, 3, 4 aulas A gente já criou um Spine aí, bacana para colocar em um site Então o JavaScript, trabalhando aí junto com o Ajax, o PHP, o CSS, você cria coisas maravilhosas com isso Então uma página, por exemplo, você esconde conteúdos, tanto com Spine, quanto com Abbas Como eu já ensinei, ah, mas poxa, eu queria acrescentar mais um Spine, tudo aqui já está pronto Mais um Spine não, mais um conteúdo Então só você copiar a seção, vou copiar essa seção aqui, vou colar ela aqui embaixo O JavaScript, ele é feito uma vez só ali para funcionar sempre Então você não tem que ter trabalho lá Conteúdo 3, conteúdo da parte, vou colocar aqui por exemplo o título Aula de Dreamweaver E aqui, trabalhando com JavaScript e Ajax Beleza, vou tirar essa tabela aqui de baixo Vou colocar meu nome lá para ele exibir Ctrl S, então ele já cria para mim uma terceira seção Olha lá, com o título Aula de Dreamweaver Cliquei, trabalhando com JavaScript e Ajax Que é o título do conteúdo do Spine E o nome ali embaixo Então muito prático aí, muito tranquilo Ficou dentro da área que nós criamos de início Dentro da tabelinha lá Então é bem tranquilo aí trabalhar com os Spines Espero que isso aqui seja útil para vocês Caso você queira acrescentar ou retirar uma seção É muito fácil, já tem pronto aqui o conteúdo Então dá para trabalhar bem aí E se eu tiver uma imagem, será que ele esconde a imagem? Vou colocar uma imagem e colar aqui para a gente testar Então vamos lá, coloquei uma imagem lá na pasta Vou atualizar, ela já apareceu aqui Eu vou vir aqui para o modo design Para inserir ela aqui de uma forma mais fácil Então depois aqui do meu arquivo Vou arrastar essa imagem para cá Ela provavelmente vai estar muito grande Eu vou dar uma dimensionada nela Ok Vixe Vou colocar aqui 200 por 300 Ela já redimensionou ali proporcionalmente Beleza então Então Ctrl S, F12 O conteúdo pode estar de qualquer forma Ele vai ser exibido ali Então temos as três abas Posso deixar as três abertas Ou esconder de acordo com o que eu quiser aqui Então muito tranquilo aí Rapidinho a gente consegue introduzir Essas abas nesses recursos aí Dentro desses Spines Espero que tenha sido útil aí Essas aulas ainda tem mais aulas de Ajax Mais aulas aí de Javascript Só estamos começando aí Com esse conteúdo Vamos criar galerias, menus Aperfeiçoar mais esses recursos aí Que auxilia bastante E juntamente com o Flash Eu defendo bastante o Flash aí também Insights Já passei, tem vários cursos dele aí É uma coisa que implementa bastante Os nossos projetos Então trabalhando com tudo isso aí Você consegue montar com o banco de dados Que eu já passei bastante aula também Consegue montar aí sites muito profissionais Então um abraço aí Até a próxima aula